Bom, assiste esse vídeo aqui até o final porque é muito importante, porque você pode perder a sua conta do Roblox, ok? Dependendo aí como for, ok? Então assiste esse vídeo até o final. E se você quer ganhar Robux de graça, também assiste esse vídeo até o final, ok? Assiste esse vídeo até o final que eu vou estar te falando como, ok? Mas bora pra notícia de hoje, ok? O Roblox removerá a função de logar com o Facebook em breve. Se você logar numa conta usando o Facebook, você será obrigado a adicionar uma senha à sua conta. Quando você adicionar uma senha, você não poderá mais logar com o Facebook. O Roblox, ele vai remover, ok? O login com o Facebook. Ou seja, se você tem login com o Facebook, você perderá a sua conta, meus amigos, ok? Tipo, você tem que colocar uma senha, porque basicamente o login no Facebook, você clica lá, beleza? Você dá um clique, pá, 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 loguei. Agora você tem que colocar uma senha. Por quê? Porque se você não colocar essa senha, você não poderá mais logar, já que o Roblox, ele vai tirar o login com o Facebook. Sem senha, você não loga, basicamente. Então, se você loga pelo Facebook, atenção, compartilha esse vídeo com o seu amigo que loga pelo Facebook. Atenção, cuidado, você pode perder a sua conta do Roblox se você não colocar uma senha, ok? Então, coloque o mais rápido possível, porque até a data que esse vídeo está sendo publicado, o Roblox ainda não removeu a função do Facebook, ok? Mas, claro que eles podem voltar atrás, ok? Mas, até agora, não tem data nenhuma. Ou seja, faz isso o mais rápido possível. Não deixe para depois se você tem login com o Facebook, ok? Muito importante mesmo. Então, cuidado, hein? Se você quer ganhar Roblox de graça, acesse o card que está aqui em cima, ok? Aparece aqui em cima o card. Aceita esse vídeo para ganhar Roblox grátis, ok? E quando esse vídeo estiver terminando, beleza? Vai estar aparecendo aí um card na tela também, mostrando aí para vocês esse vídeo aí, ensinando como ganhar Roblox de graça, ok? Clica aí, compartilha o máximo. É isso, valeu, falou e fui. Até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho